Cheguei de novo, mano, pra vocês verem que toda vez que eu boto algum celular no sol, ele tá muito quente, eu tô tampando aqui, olha aí, olha esses matinhos aí, isso aqui é uma cobra, não, e como eu tava dizendo, o cara ficou aqui basicamente até, o cara parece que nem tinha mãe, ou se ele saiu da casa sem a mãe, tá vendo o carro, galera, sempre fiquem aqui, olha, que mano, galera, eu não marro aqui, olha, nossa decidona, que aqui é o finalzinho, o final das casinhas, beleza, vou voltar lá pra casa, e mano, eu não vou mostrar resto não, cara, tá muito calor, mano, ai meu Deus, E até, olha aqui, eu sempre fico imaginando que ali, ó, acho que não dá pra ver direito, mas ali tem uma cidade, que eu nunca vi da minha vida, vocês não viram, mas a menina tá com, a mulher tá com uma maçã ali, velho, mano, opa, carro, olha aqui, tem vinte a coisa aqui dentro, mano, vou puxar minha perna, Mano, mano, mas aqui parece uma pista de skate, velho, não, skate não, não precisa de carro, bora, galera, vou passar aqui, ai, velho, nossa senhora, mano, já tô muito velha pra ficar correndo, Nossa, velho, eu me lembro, certamente tinha um gato morto ali e tudo, ai, tipo, a história do Piazinho, agora eu não sei não, porque o cara tava olhando muito, Tem uma mulher, tem uma mulher ali, velho, tem uma mulher ali, eu tô quieta, Nossa, outro carro, Vamos lá, galera, vamos lá, sabe, vai ficar, vai explodir o celular, é tanto calor, Esse caminhão, No carro, ele vem, Eu vou mostrar o número dele, né, Olha aqui, galera, Olha lá, Lá na casa do maluquinho, velho, Pra vocês terem ideia, O meu pai, ele construiu, ele é pedreiro, E tipo, galera, O meu pai, ele deveria ser médico, galera, Porque ele não fez o Enem, velho, Olha aqui, ó, Ele que construiu essa parede de tijolo, mano, Ai, ai, É, foi o meu pai que construiu, Vamos passar por aqui, velho, Mano, eu quero, Vamos, ó, Em busca da minha gatinha, Porque parece que tá morando um gato, velho, Aqui, Ai, eu voltei, Eita, Olha ali, olha, A gente tá ouvindo um barulho, Olha lá, Olha ali, ó, Vamos mostrar pra você, Vamos fazer outro vídeo, Tchau, 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 tchau